Os bombeiros do Distrito Federal vão ajudar nas buscas, socorro e salvamento em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, depois daquela tragédia terrível, Larissa Batista, que a gente tem acompanhado ao longo da semana. Larissa, boa noite pra você. Boa noite pra você e também pra todo mundo que acompanha a gente aqui no DF Record. Porta Nova, é uma história, né? A gente vê imagens e relatos muito tristes nessa última semana. Então, por isso, o Corpo de Bombeiros até fez uma análise e enviou hoje, nesta sexta-feira, alguns militares pra justamente ajudar nessa busca e salvamento dessas pessoas que estão desalojadas e também de muitas que estão desaparecidas. Por isso, foram enviados aí nove militares e mais três cães farejadores em três viaturas diferentes até o Rio de Janeiro pra ajudar. A informação inicial é que esses militares vão inicialmente para Petrópolis, vão ficar à disposição junto com os outros militares dessa área, mas depois serão realojados para áreas, para municípios que também foram atingidos pela chuva. Então, por isso, eles não têm uma previsão ainda, a gente não recebeu uma previsão de quando eles vão retornar até o Distrito Federal. Eles vão seguir à disposição desses municípios e também das forças militares desse estado e do Rio de Janeiro. O que a gente deseja agora é que realmente eles tenham muita força e auxiliem essas pessoas que estão num momento tão delicado. Porta Nova. Tá certo, Larissa. Obrigado pelas informações. Ao vivo a gente segue acompanhando, inclusive, a operação desses bombeiros. Muito importante esse reforço que vai trabalhar. Eu cobri em 2011 um fato muito parecido em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Foi um horror. Toda ajuda é muito bem-vinda e essa dos bombeiros com certeza vai ajudar a fazer a diferença. Obrigado, Larissa.